Para-choque, capô, retrovisor. Três partes do carro danificadas pelo fio que estava solto na rua Jaguariúna, na cidade morena. A Miriam é motorista de aplicativo e estava trabalhando no momento do acidente. Eu recebi uma solicitação para pegar um passageiro nessa rua Jaguariúna e a hora que eu virei a esquina, o fio enroscou no meu carro. Logo após o acidente, a Miriam fez vídeos e tirou foto, que mostram que o fio pertence a uma operadora de telefonia. Ela já acionou a justiça para ser ressarcida pelo prejuízo. O advogado pediu para fazer três orçamentos, para saber qual o valor. Ainda não sei ao certo qual o valor do prejuízo. Você viu, né? Esse caso foi na última segunda-feira. Pois até agora o fio está aqui, solto, passa aqui pela calçada, pode prejudicar alguém, principalmente à noite. O fio é preto, de fato não dá para vir à noite e ele se arrasta até a rua. São vários casos de acidentes com fios soltos. Em novembro, mostramos uma motociclista que também sofreu um acidente na rua da Divisão, no bairro Paraty. Ela ficou machucada e a moto teve muitas avarias. Existe uma lei municipal que prevê multa de R$ 500,00 para cada caso de fio pendurado nas ruas. Uma lei complementar aqui, municipal, aprovada em 2019, diz claramente que a concessionária se responsabiliza pela fiscalização. E aquelas empresas que deixam os fios soltos, causando até uma emergência, que em 24 horas deve ter manutenção, ou até 150 dias, conforme essa lei municipal, ela também se responsabiliza pela manutenção. Até setembro do ano passado, já havia 710 notificações em Campo Grande de fios soltos. Este outro advogado, presidente da Comissão de Direitos da Defesa do Consumidor da OAB, explica que também existe uma lei federal sobre esta questão. A única legislação que existe a princípio, mas não fala especificamente da questão de fio solto, cabos, em vias públicas, mas sim de responsabilidade, é uma lei federal de 97 que diz que a princípio a responsabilidade é das concessionárias. O que é difícil entender é o porquê muitas empresas, ao fazerem a manutenção, deixam o fio assim, pendurado no poste até o chão. Eu acho um desrespeito, um descaso com a gente, porque poderia ser um motoqueiro, né? Se fosse um motoqueiro, poderia machucar a pessoa ou até mesmo matar esse fio. Então, eu acho que é um motoqueiro, pode ser um motoqueiro, né?